E a gente começa a edição de hoje falando da tentativa de assalto ao carro forte em um hipermercado ontem à tarde em Rio Preto. Foram cerca de três horas de pânico em toda a cidade. Situação que gerou uma onda de comunicação de falsas ocorrências. Só para se ter uma ideia, durante a tarde a polícia militar recebeu mais de 4 mil ligações de pessoas que podem estar ligadas à quadrilha. Durante a noite, mais um suspeito foi preso e outro foi morto pela polícia. O suspeito foi morto por volta das 11 horas da noite nesta casa no bairro Sete Sul, região sul de Rio Preto. Assim que os policiais chegaram, houve troca de tiros. O rapaz foi o terceiro criminoso morto depois da tentativa de assalto ao carro forte que abastecia os caixas eletrônicos em um hipermercado da cidade. Um outro bandido foi preso também durante a noite no residencial palestra. Nós acreditamos que aproximadamente 8 pessoas estejam envolvidas nessa ação criminosa. Desses 8, 5 foram de alguma forma identificados com o saldo de 3 pessoas que vieram a óbito e 2 presos. Pela manhã o hipermercado já estava aberto e funcionando normalmente. Essas imagens feitas por um celular mostram nas paredes as marcas de tiros. O movimento estava tranquilo dentro do mercado. Situação bem diferente de ontem. Clima tenso durante quase 3 horas. Pelo menos 8 bandidos fortemente armados invadiram o local e fizeram cerca de 200 pessoas entre clientes e funcionários reféns. Durante a troca de tiros, 2 bandidos morreram e 2 policiais ficaram feridos. 2 veículos usados pelos criminosos foram apreendidos, além de várias armas e munição. Segundo a polícia, todos os bandidos têm passagem por furto e roubo. Para despistar a polícia por medo ou mesmo por uma brincadeira de mau gosto, só ontem o Copom de Rio Preto recebeu mais de 4 mil ligações. Gente que dizia ter ocorrências espalhadas pela cidade toda. Ligações falsas que atrapalharam o trabalho dos policiais. As pessoas acreditando por mensagens recebidas via WhatsApp são informações inverídicas ou até mesmo intempestivas. E isso chegando ao conhecimento da polícia de alguma forma, acaba atrapalhando porque você direciona de uma forma irracional os esforços da polícia, atrapalhando o nosso serviço.